Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Nesse vídeo, procurarei abordar com vocês, de forma clara e breve, os principais efeitos que a poesia é capaz de produzir em nosso incrível cérebro humano. Não é de agora que a neurociência tem estudado com profundidade sobre as conexões neurais e as áreas do cérebro que processam os textos poéticos. Contudo, mesmo que as conclusões ainda sejam embrionárias, estas pesquisas, sobretudo, mostram-se bastante promissoras para um futuro cada vez mais próximo. O manejo estético da linguagem escrita, de fato, é tão velho quanto a própria história da literatura, sendo, desta maneira, praticamente impossível, estabelecermos uma data precisa para o seu real início. Todavia, o hábito social de se reunir ao redor de fogueiras para contar e ouvir histórias ou até mesmo recitar poemas, segue lado a lado com a nossa própria evolução enquanto espécie. Tal fato, de modo geral, propicia-nos uma vaga noção da repercussão que uma simples poesia pode exercer, sobretudo em nosso lado emocional. No que lhe diz respeito, esse tema, graças à sua importância, tem gerado muitos questionamentos na comunidade científica sobre, basicamente, como uma poesia pode repercutir em nossa mente. Com o avanço tecnológico e o desenvolvimento de equipamentos de ressonância magnética, agora já são possíveis registros de neuroimagens que indicam com maior grau de precisão quais são as áreas cerebrais ativadas enquanto ouvimos ou lemos poemas. Assim, tornou-se possível, por exemplo, observar e constatar que, de forma oposta ao que ocorre quando lemos os textos convencionais, a poesia surte efeitos no hemisfério cerebral direito e em áreas ligadas ao nosso aspecto mais intuitivo e criativo, partilhando zonas que também são ativadas pela música. Enquanto que a leitura de um texto comum, contudo, ativa as estruturas do hemisfério cerebral esquerdo, geralmente associados à nossa intelectualidade. Ultimamente, diversos estudos científicos foram efetuados com o intuito de desvendar como o cérebro e a poesia estão interligados. O renomado psicólogo Eugen Vassilivski, especialista em neurociência cognitiva, pesquisou durante anos sobre os aspectos neurais e fisiológicos das emoções estéticas, especialmente em resposta a filmes e poesias, coletando diversas imagens das respostas cerebrais de indivíduos que estavam ouvindo ou lendo poesias. Este pesquisador, juntamente com a sua equipe, buscou investigar a reação do sistema nervoso autônomo, verificando que, de fato, a poesia era realmente capaz de desencadear respostas afetivas e experiências emocionais bastante intensas no cérebro, sendo, inclusive, um enorme estímulo emocional com o poder de ativar áreas de recompensa primárias do nosso cérebro, medindo, até mesmo em suas pesquisas, o arrepiamento dos pelos, ou, em outras palavras, os famosos arrepios que são despertados em nós por certos poemas. Outra contribuição importante notada também, refere-se à aptidão antecipatória cerebral, com a impressionante capacidade de reconhecer e identificar os padrões métricos de um poema, até mesmo em poesias inéditas, totalmente desconhecidas para os sujeitos do estudo. Outros estudos científicos também reafirmam e sugerem a concepção de que o cérebro é capaz de reconhecer com antecipação as rimas e os ritmos característicos da poesia. Supõe-se, com base nessas descobertas, que a musicalidade presente nos poemas é capaz de ser processada pelo cérebro de uma forma totalmente inconsciente, reforçando a íntima relação da poesia com o nosso aspecto humano mais intuitivo. As imagens obtidas nesses estudos denotam que as reações às poesias produzidas com ritmos métricos específicos despertam sentimentos cada vez mais fortes e intensos em nós leitores, tendo sido registrada até mesmo a fantástica imagem de um verdadeiro Big Bang de atividades elétricas no cérebro desses indivíduos desencadeados após a audição da última frase contida nas estrofes de um poema. Sem dúvida, o jogo de frases rimadas presentes nas poesias estimulam a nossa imaginação e o nosso cérebro, despertando sentimentos e emoções com significados singulares para cada um de nós. E você, tem o hábito de ler poesias? Então, venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br Muito obrigada e até o próximo vídeo!